O vídeo de hoje vamos falar sobre como combinar as cores entre o sofá, a parede e os elementos, como almofadas, mantas, enfim. Muitas pessoas têm dúvida de como fazer essa combinação, então o vídeo de hoje é exclusivo sobre esse assunto. As cores têm o poder de transformar e renovar qualquer ambiente. Uma estratégia bem utilizada por profissionais é o círculo cromático. Através dele a gente vai ter uma base de como vai ficar essa combinação. De um lado vamos ter as cores quentes e do outro lado cores frias. A combinação pode ser feita por cores opostas ou cores no mesmo sentido. Pode ser somente cores frias ou cores frias com cores quentes. Geralmente eu costumo utilizar cores quentes nos elementos pequenos e cores frias nas paredes e peças grandes. Para saber a cor ideal da parede do sofá é importante prestar bem atenção à cor do seu sofá. Por exemplo, se o seu sofá for na cor cinza, a parede será a base principal. Nesse caso, os elementos como almofadas, manta, terá que combinar com a cor da parede. A grande vantagem de ter o sofá na cor cinza é que você pode utilizar a cor que você quiser. Mas tenha muito cuidado, porque se você colocar uma cor quente, uma cor bem ousada, você vai cansar logo. Então, nesse caso, é interessante colocar uma cor fria na parede. Pode ser um verde, pode ser um azul, pode ser um bege. E os elementos, você vai colocar cores quentes. Ou seja, tom sobre tom. O sofá marrom, ele combina muito bem com tons terrosos e tons alaranjados. Mas, para fugir um pouco daquela parede bege que todo mundo coloca. O sofá é marrom, o fundo tem que ser bege. A minha sugestão é colocar uma parede com fundo azul, que vai combinar muito bem, vai ficar bem elegante. Além do azul, podemos utilizar também o verde. Pode ser um verde escuro, pode ser um verde claro, que vai ficar muito aconchegante. O sofá branco, assim como o sofá cinza, ele combina com tudo. Se você colocar uma cor, ele vai se destacar. Porém, a grande desvantagem é que por ele ser branco, suja muito. No caso, se o sofá for branco e a parede neutra, podemos explorar mais cores nos elementos. Nesse caso, o destaque vai para as almofadas, manta, para o tapete. Vai ficar aquele contraste no ambiente e vai dar vida. Porque o sofá é claro, a parede é neutra. Então, o que vai dar vida nesse ambiente são os elementos. Sofá preto, sempre utilize a parede com base branca. Porque vai dar um contraste, não vai escurecer o ambiente. Você pode utilizar almofadas clarinhas, pode ser almofadas brancas, para contrastar também. Um sofá bege é uma cor versátil e pode combinar com cores frias e neutras. Você pode utilizar tons verdes, cinza, pode ser azul também. O azul, ele combina com o bege. No caso, se a parede for branca, você pode utilizar uma decoração puxada para o vinho. Também podemos utilizar cores quentes, como amarelo, laranja. Na manta, pode colocar uma cor amarelo. Fazer uma mistura de cores quentes com cores frias, que vai deixar o ambiente bem alegre. Evite cores quentes no sofá. Por exemplo, se você colocar um sofá vermelho, amarelo, vai ficar muito cansativo. Porque são cores fortes, são cores ousadas. Se você gosta de cor, você pode colocar uma cor fria numa peça grande, que não vai pesar muito no ambiente. É importante colocar cores neutras ou cores claras na parede, para destacar o sofá. Outra coisa que não é interessante, é colocar a mesma cor da parede, na mesma cor do sofá. Que vai ficar uma cor só e não vai ter contraste. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E se esse vídeo foi útil para você, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E você que não conhece o Instagram de Arquidecore, me acompanhe por lá, porque lá eu estou postando todas as novidades, projetos. E se você quiser tirar alguma dúvida, eu estou por lá. Você pode mandar mensagem, se você quiser fazer algum projeto, pode entrar em contato comigo. E eu vou deixar o Instagram logo aqui na descrição. Bom, agora eu vou indo. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima.